Uma questão falando de valor numérico de um polinômio que caiu na SpaceX de 2017 para 2018. Agora é para você. Vamos ler o enunciado? Determine o valor numérico do polinômio P de X igual a X à quarta mais 4X ao cubo mais 6X ao quadrado mais 4X mais 2017 para X igual a 89. E as opções são esses números aí sinistros aí. Tem que ser sinistro mesmo porque esse número é muito grande, né? Depois da vinheta. Muito bem, cara. Antes da gente começar a resolver essa questão, eu queria te pedir para você já dar o like, para você acionar o sininho, para você compartilhar, para você fazer o que puder. Para a gente colocar matemática bonita por esse Brasilzão a todo. Valeu, cara? Levar ajuda a quem precisa. A gente agradece aqui de coração. Vamos nessa. O polinômio está dizendo que é X à quarta mais 4X ao cubo mais 6X ao quadrado mais 4X igual a mais 2017. E ele quer saber o P de 89. Ele quer saber qual o valor numérico se você substituir aqui por 89, aqui também, aqui também, aqui também. Vai ficar um número muito grande, né, cara? Você vai colocar 89 elevado a 4 mais 4 vezes 89 elevado ao cubo mais 6 vezes 89 elevado ao quadrado e assim por diante. Posso fazer isso? Pode. Dá muito trabalho? Dá. Deve ter alguma maneira de a gente resolver isso de uma forma mais tranquila. Essas questões fazem isso contigo. Elas induzem você a fazer um cálculo imenso, um cálculo louco e, na realidade, você pode simplificar isso antes de substituir o valor numérico. Então, bom, pense comigo. Será que daqui até aqui, até aqui eu não sei, mas até aqui isso aqui encheira algo conhecido. Se você fizer, por exemplo, X mais 1 elevado a 4, temos questões falando disso no canal? Não. Temos matéria falando disso no canal. Você vai procurar aí, lá na nossa playlist de análise combinatória, um assunto chamado binômio de Newton, cara. E aí, quando você faz a expansão, quando você faz o desenvolvimento... Por que eu estou fazendo isso? O desenvolvimento do produto notável, desse binômio, vai dar algo muito interessante. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui, então, X à quarta, é o primeiro. Contudo, para eu saber quais são os coeficientes, eu faço uma coisa chamada triângulo aritmético de Pascal. Ou só triângulo aritmético ou só triângulo de Pascal. Vem aqui comigo no cantinho. 1, 1 e 1. Comece por aqui. Depois você começa pelo 1, soma os dois e coloca aqui embaixo. Assim, sempre num L de cabeça para baixo. 1 mais 1, 2 e 1. Como assim, Cristiano? O que quer dizer esse 1, 2, 1? Quer dizer que eles são os termos do desenvolvimento de X mais 1 elevado ao quadrado. E realmente, olha aqui. X mais 1 elevado ao quadrado é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, mais 2 vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Veja se os coeficientes não são esses. 1, 2 e 1. Cristiano? E aí? Vamos lá. Coloca aqui o 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Terminamos com 1. Esses caras são os coeficientes do desenvolvimento de X mais 1 elevado ao cubo. Sério? Vamos comigo. X mais 1 elevado ao cubo. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, quadrado do primeiro, vezes o segundo, né? Claro. Mais o cubo do segundo. Olha lá. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. É assim que a gente vai descobrir quais são os coeficientes que eu vou colocar aqui. Vamos terminar, então, o triângulo geométrico? Terminando, então, o triângulo de Pascal. 1, 1, 1. 1, 1 mais 1, 2. Termina com 1. 1, 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Termina com 1. 1, 1 mais 3, 4. 3 e 3, 6. 3 mais 1, 4. E 1. Olha aí os coeficientes. São os coeficientes que eu vou colocar no X mais 1 elevado a 4. 1, 4, 6, 4 e 1. E como é que vai ficar isso, cara? Vai ficar assim. X à quarta. Vamos colocar o primeiro. E aí vem descendo os coeficientes. Nos coeficientes não, os expoentes, perdão. X à quarta, X ao cubo. Vem descendo, em ordem decrescente. X ao quadrado. X elevado a 1, se você quiser. E X elevado a 0. Não precisa. Colocamos, então, aqui os sinais de mais. Aqui, ó. Mais, mais e mais. Show de bola. Então, passando isso a limpo. Como é que vai ficar? Olha lá. X à quarta. Vamos colocar aqui. P de X. Igual a X à quarta. Mais 4X ao cubo. Vê se não está batendo certinho com o desenvolvimento do X mais 1 a 4. Aqui, ó. 6X ao quadrado. Olha aí. Que legal. Mais 4X. Mais 1. Cristiano, não é mais 1. É 2017. Qual o problema? Bota o 1 aqui e ao lado dele você coloca o 2016. Por que não? 1 mais 2016. Não é 2017? O que fizemos aqui foi transformar toda essa expressão, esse P de X, já que isso tudo aqui, X à quarta, mais 4X ao cubo, mais 6X ao quadrado, mais 4X mais 1, é o mesmo que X mais 1 elevado a 4. Transformamos esse P de X em X mais 1 elevado a 4, mas não podemos nos esquecer do 2016. Agora sim. Depois disso eu vou substituir o 89 lá dentro dos parênteses. Interessante, né? Como é que a gente pegou uma expressão e simplificou. Muito bem, Cristiano. O que é que vamos fazer agora? Vamos substituir. Então tá aqui, ó. P de 89 vai ser pegar esse X, trocar por 89, mais 1, elevado a 4, mais 2016. 81 mais 9 dá 90. Então vamos calcular aqui o 90 elevado a 4. Bom, eu já sei que vai ter 4 zarinhos no final. Isso eu já tô por dentro, ó. 1, 2, 3, 4. 9 elevado a 4 vai ficar 9 vezes 9, vezes 9, vezes 9, vezes 9. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9 vai dar 729. E 729 vezes 9. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 2, 18. 26. 9 vezes 7, 50. 63, perdão. E 2, 65. Então fica 65, 61 aqui, ó. 65, 61. Claro, o 65, 61, galera, seguido de 4 zeros. Por que seguido de 4 zeros, Cristiano? Porque temos 9 elevado a 4. Não, temos 90 elevado a 4, né? Então fica aí seguido de 4 zeros, mais 2016. Esse 2016, cara, ele tem 4 algarismos, né? Ele vai se encaixar aqui, bonitinho, né? Logo o resultado, vamos colocar aqui o finalmente dele, né, cara? P de 89, que é justamente o que a questão desejava, era 65, 61. Como vou somar em 2016, 2, 0, 1, 6. E essa aí é a nossa solução da questão do SpaceX. Uma questão tranquila? Não, não é uma questão tranquila, é uma questão para quem estudou o binômio de Newton, é uma questão para quem tem noção boa de áudio, para quem sabe fatorar, para quem tem malícia de olhar a questão e falar assim, cara, eu não vou substituir por 89, vai dar muito... eu vou ter que arranjar um jeito de facilitar isso. e a facilitação, quase que não sai, é o binômio de Newton. Tira aí o print do quadro. Ficamos por aqui. Forte abraço, nunca se esqueça. Estamos sempre juntos. Até o próximo vídeo.